O que é o amor? Amor, é sim. Por isso, eu preciso te refazer uma pergunta. Uma pergunta? É. Fanny? É meu futuro. Você quer se casar comigo? Oh, meu Deus. O que você acha, baixinho? Sim. 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 E o que me responde, amor? Desqueci. Sim, desqueci. Sim, desqueci. Sim, eu quero casar com você. Que legal, que legal, que legal. Eu tenho que dizer. Eu sou cúmplice de um coração que só pensa em ti. Instantâneamente. Tanta na conexão de piezas De um rompecabezas Que completaste em mim Debo suponir Que não existe outra maneira Hoje me enamoré De nos pés a la cabeça Incrível, incrível É a Isabela Vasquez de Castro A ex-esposa do seu Fernando A tarântula Peraí, peraí, peraí Para suas bolotas, por que estão tirando fotos? Porque com certeza você deve estar tramando alguma coisa ruim Cala a boca, dona redonda É a Bruxa É a Bruxa São vocês Para fugir, só Vem, vem Quero estar contigo Sem equivocando Sem equivocarnos Saltar ao vazio Pero sem soltarnos Sem apresurarnos Cuidando-nos sempre os dois Lévame despacio